Voto, vereador, Xuxa. Senhor presidente e demais colegas vereadores, eu manifesto o meu voto favorável, aí pelos estagiários, sabendo quantos eles trabalham pela Câmara de Vereador, e agora vão ter um olhar diferente, um momento pequeno, um momento significativo que vai ajudar muito aí os estagiários aqui da nossa Câmara de Vereador, e sabendo que os estagiários vestem a camisa, trabalham, chegam na hora certa, e também temos juntos com o nosso demóvel, vereador, para que nós busquem fazer o suporte a essas pessoas que são tão queridas e que trabalham aí em pró aqui da Câmara de Vereador, nossos estagiários. Obrigado. Obrigado, vereador Xuxa.